A receita tá tão maravilhosa, eu peguei a pré-pauta ontem, vem aqui do meu lado. E eu fiquei assim babando, babando, babando. Só podia ser dela, né? Maravilhoso! Olha que coisa mais maravilhosa. Vem pra cá, nossa chefe maravilhosa. Chefe Malu, louco! Oi Aninha! Tudo bem? Não tá uma coisa, Aninha? Oi gente! Malu, me conta, eu perguntei pro Dr. Roberto a experiência dele clínica e você tem uma experiência de troca também pelo Instagram ou quando você tá na clínica. Essa questão, essa relação da comida, você acha que desde que você começou a apresentar as substituições tem mudado muito a vida das pessoas? Então Carol, é muito interessante que você começa a minha prova disso, né? Você poder colocar em prática no seu dia a dia é outro papo, né? Porque as pessoas quando elas começam a fazer uma reeducação alimentar, elas fazem os cortes e começam a comer salada, grelhado, elas não tem muita variedade. E isso cansa. E aí a família inteira tá comendo um prato e aí você tá lá na salada. Então você não aguenta. Quando você muda, quando você coloca dentro de casa pratos diferentes e gostosos, a família inteira come. As pessoas comem, ficam satisfeitas e você não tá, não parece que você tá de dieta, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo. Que é saudável, né? Que ninguém tá pregando nada muito radical, né? São só trocas inteligentes. É isso mesmo, é verdade. Vamos comer bem então? Vamos! Vem pra cá, Aninha! Ah, já já perguntinhas no arroba você bonita TV pro Dr. Roberto e pra chefe Malu Lobo. É o escondidinho loucade. Olha, maravilhoso. Vamos então... Aos ingredientes. Aos ingredientes. Na tela. Olha lá, pra começar a segunda com aquele pique muito sabor. Duas xícaras de chá do frango cozido e desfiado. 300 gramas do tomatinho cereja. Duas xícaras de chá de folhinha de espinafre. De quatro a cinco dentinhos de alho bem picados. Uma cebola também picadinha. 60 gramas de queijo meia cura. Dois ovos. Duas colheres mais meia de farinha de grão de bico. 200 gramas de tofu. Uma colher de sobremesa de azeite de oliva extra virgem. Sal marinho e pimenta do reino. Ah, gostou! A receitinha vai estar lá no Instagram e depois no canal do YouTube pra vocês. Vamos lá, Malu! A primeira coisa que a Juliana falou da produção, falou assim, Malu, mas cadê a panela? Eu não tenho panela. Essa receita não tem nem panela. Olha como é que é simples. Ai, que delícia. Aninha, essa é boa pra você fazer e deixar congeladinho lá nas porções. Legal. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é assar. Ó, nós vamos assar. Os tomate. Tomate. A cebola, né? Tudo temperadinho aqui. Olha só, que delícia. É uma louça sensacional, né? Porque você vai se aprimorando, então não precisa refogar. Não, e agora, Carol, você sabe que eu tô estudando também, né? Então eu tô igual a Aninha. Eu saio cedo e volto tarde, todos os dias, gente. Valeu, tá estudando nutrição. Que orgulho, parabéns. Tá amando, é legal? Amando, 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 amando. É difícil, hein? É difícil. Não é fácil. Gente, estudar e trabalhar é bem complicado. Mas a gente chega lá, né? Ó, vou colocar um pouco de azeite, tá? Um pouquinho de azeite. Vou colocar um pouquinho de sal. Aí, ó. Um pouquinho. Malu, não esquece. Pimenta. E o que que eu vou fazer, Carol? Vou levar pra assar, mais ou menos, por 20 minutos. Tá. Você vai dar uma confitada e uma temperada já no forno. Isso, exatamente. E prático, né? Super forte. Coloca lá o timer. E pode ser o tomate também, aquele tomate maior. Você só corta ele com semente e tudo, tá? Tá. Então vamos colocar ele aqui. Aí vai sair um peitinho. Nossa, já ficou os 20 minutos. Deixa aqui, deixa lá mais um pouquinho. Tá. E aí, enquanto você tá assando lá, você vai fazer o seu creme. Tá. Né? Então, como é que a gente faz esse creme, Carolzinha? A Aninha tá com algumas... Restrições. Restrições. A Malu respeitou você. De casa, a gente pode falar algumas trocas também. O que que você não pode comer de queijo? É, na verdade eu posso... Agora ela liberou o queijo meia cura e o queijo mozzarela de búfala, né? Agora ela liberou. Mas, mas leite ainda não. Leite ainda não. Então, nos dois... Só leite vegetal sempre. Então, nos dois primeiros meses você ficou sem... Sem nada. Sem nada. Sem queijo, nada de leite. Menos gordura, né? É, não tem nada a ver com a caseína nesse... Não, na verdade, assim, tem menos lactose. É, lactose. Menos lactose. Tá bom. Bom, então, por essas e por outras, nós vamos usar o tofu. Ai, que lindo. E eu falei pra Aninha, eu falei que a Aninha nunca comeu tofu. Falei, Aninha, então hoje você vai experimentar. Certo. Tofu é igual ricota, não tem gosto. Você que dá o sabor, né? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui o meu tofu, né? Vou colocar aqui dentro, porque eu quero fazer um creme, Carol. Já existem o creme de tofu. Então, quem tiver o creme de tofu, pode usar. Então, eu tenho aqui o meu tofu. Tenho aqui o ovo, né? Ó, dois ovos, tá? Quem não tiver restrição, usa o quê no lugar do tofu? É, quem não tem a restrição, pode falar. Ela tá doida pra fazer isso? Ela tá quase chegando no momento sem a restrição. Não, é pra que pode. Então, eu vou procurar pra comprar aqui. É legal, porque é uma fonte mais proteica, né? Por isso que eu tô usando tofu. Acredito. E você poderia colocar o creme de ricota, tá? Também poderia ser. Mas poderia ser um creme de inhame, né? Um creme de mandioca. Quem não tiver com restrição de carboidrato. Ok. Bom, vamos lá. Vamos começar a bater aqui, então. Posso? Pode. Pode. É assim. Pronto. Segura a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá. Vamos colocar a perguntinha pra você responder, então. Deixei uma pergunta na tela, olha lá. Pergunta da Lúcia. Então, ela cita que ela quer perder gordurinha localizada no quadril. Se tem alguma dica ou qual a melhor forma. Olha, aí, na verdade, é muita atividade física, Carol. Porque a composição corporal, se ela for... Já tem quadril largo. A conformação corporal dela já é larga no quadril. Não consegue diminuir osso. Nem conformação corporal. Mas se tiver gordura ali por cima, na região do quadril é muita atividade física. Atividade física, atividade física, atividade física. E se... Óbvio. Alimentação. E a dieta. Dieta direitinho. E se no final sobrar alguma coisa, isso faz correção dentro da medicina estética. Com tratamento de gordura localizada, endermologia. Lembrou bem. Até lipo, quando é o caso que incomode muito, e exista a indicação cirúrgica, né? Doutor Roberto, você é maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá aí, Lúcia. Não tem jeito, né, Maluzinha? Não, tem jeito. Essa questão dos tratamentos complementares e hoje o que existe de procedimento estético faz parte da nossa... Do momento que a gente tá vivendo. Então, vale muitas vezes o investimento quando sobra ali um mínimo de gordura. E a Aninha já tá fazendo também. Mas tu não pode contar, que é outro episódio com a doutora Carla Bortolotto. Mas você sabe o que é legal? Eu tava... O que a gente tava falando de quanto é importante a alimentação. Porque tudo que você faz, depois vai refletindo. Se você não mantiver, não vai dar certo. A Aninha, ela participou de uma aula minha. Ela foi lá aprender a cozinhar. Que legal. Foi lá fazer. Pra mim, ainda, a alimentação é 70%, Malu. Não tem jeito. 70, eu não sei. 70 e 30, não sei, não. 60 e 40? 60 e 40. 70 e 30, hein? Eu acho que é 70 e 30. Você acha que é 70 e 30? É. Aí que eu sou muito viciada em treino, então eu acho que... Não adianta você pegar um alimento saudável. Não adianta você... Se você não souber preparar, não souber fazer direito, acabou. Bom, comecei a adorar os meus tomates. Ainda não chegaram no ponto, eles teriam que estar um pouco mais cozidos, né? Porque a Aninha ainda me perguntou, Malu, mas e o espinafre? Você esqueceu? Eu falei, não. É que eu não coloco ele desde o começo, pra ele não passar. Mas depois eu venho, na segunda, quando o meu tomate já estiver, já desfazendo, eu venho com o meu espinafre e eu coloco. Hum, delícia. Tem esse volume todo, né, Carol? Folha, só que vai murchar. Então, não se preocupe, porque essas folhas vão murchar e aí você vai ter a tua base já pronta. E cozinha no próprio... Aça? Tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Na própria aguinha, né? Porque espinafre é mais água do que tudo também. Exato, Carolzinha. Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui? Bati. Eu tenho aqui os meus ovos e eu tenho aqui o tofu batido, certo? Vou colocar aqui a farinha de grão de bico, né, que vai ser a minha base de farinha, né? Poderia ser um farelo de aveia, né? Poderia ser uma farinha mais diferente que você tem em casa. Menos amido, né? Menos farinha de triglicionada e etc, tá? Até aquelas de feijão branco, farinha de lentilha, já tem de... Farinha, exato, de leguminosa. De leguminosa, você bate as leguminosas, tudo vira farinha, uma loucura. Inclusive, esse final de semana, eu estive no Mercadão de Pinheiros e eu achei lá a farinha da fibra, sabe o do coco ali? O coco e tem aquela parte fibrosa? Sim. Farinha daquilo, chama mentecarpo, gente. Mentecarpo. Fibra, gente, você não tem noção. Pura. Coisa deliciosa. É óbvio que eu comprei pra experimentar e depois eu vou trazer pratinhos com isso. Ótimo. Bom, comemorando a permissão dela de usar um pouco de queijinho, né? Vamos colocar aqui um pouco, né, desse queijo. Quem estiver com restrições, não precisa colocar, tá? Isso é mais realmente pra dar... Uma gratinada. Isso. Ai, que delícia. Ah, não, gente, tem que ficar puxa, puxa. Aquilo que a gente falou, tem que ser uma comida atraente, quentinha. Gostosa. Cara de comida com forno. Isso. Bom, vamos colocar sal, que nós não havemos colocado sal aqui. Então, tem um pouco de sal, tá? Vou colocar um pouco de pimenta. Isso é meio a gosto, tá? Mas é legal pôr. Eu vou colocar um pouco só de vinagre aqui. Azeite. Desculpa. Obrigada, menina. Eu queria saber se vocês estavam espertas, hein? A essa hora. É, tá vinagre, azeite, azeite e vinagre é tudo. Tá vendo como é que você repara como é que as pessoas estão de olho? Não, a gente se diverte. Olha só, gente, a parte mais difícil já foi. Tá. Bom, vamos lá. Meu Deus, é mais difícil. Vamos retirar do meu aviso. A imagem é mais fácil. Ah lá, Maluzinha. Já tem um, então, com tomatinhos. Olha como é que eles ficam. Olha, ele murcha completamente. Não é verdade? Bom, vou colocar aqui. Mas aí coloca, ah, aqui a gente que sugeriu uma xícara, duas. Coloca o quanto você quiser, porque ele vai realmente diminuir. Então coloca bastante, né? Sim, pode. Não, diminui, gente. É que aqui a gente faz uma porção só pra mostrar, né? Ah, sim. Bom, o que vai render é aquela grandona. Exatamente, ó. Aí eu venho aqui por cima, vou colocar. Por quê? Depois, na hora de desenformar, Carol, a gente desenforma de cabeça pra baixo. Tá, Malu, mas eu ia te perguntar dali. Putz, esqueci o frango. É, então, não tem problema. Joga ele nas laterais e depois você passa por cima. Ai, Carol! Ai, eu tava olhando, Malu, mas aí a gente fica conversando e aí a Malu... E eu me distraio. Distraio, não. É o frango, é uma camada do tomate. Depois que eu me liguei também. Mas eu achei que ele ficou lindo, assim. Calma. Tudo na vida tem jeito. É isso. Né? Aí, ó. Aí você faz assim. A Malu é assim. Eu sou do mesmo jeito. É minha amiga pessoal. É que eu me distraio. Você sabe que é assim que saem os pratos novos, não é, doutor Roberto? Eu não sei o que eu fiz outro dia, que eu não botei o negócio... Falei, gente, mas como eu não tinha pensado isso antes, eu criei um novo pra lá. Ficou melhor ainda, né, Carol? É, porque quem quer a parte mais cremosa ter a parte mais cremosa, quem quer a parte mais frango ter a parte mais frango, seja feliz. Bom, tem o tomate, faz uma camadinha boa de frango e por cima, aí você coloca o creme, tá bom? Leva pra assar 20 minutos de forno, tá? 20, 25, você vai ver que tá douradinho. Isso. Já tá prontinho pra você usar. Aí a gente vai pro forno. Pronto. E a gente vai comer um quentinho ali que tá na nossa mesa já. E vamos fazer pergunta pra Malu. Deixa eu te falar. Fala. Congela super bem, tá? Ah, pode. Divide nas porções, coloca nas marmitinhas e pode congelar sem problema nenhum. Gente, que delícia. Olha que prato rápido, gente. Pouquíssimas calorias, hein? Nada, praticamente, né? Nada, né? Você viu? Ah, vamos colocar perguntinha e você já conta como é que você temperou o frango. Então, perguntinha da Cris. Um beijo, Cris. Como é possível substituir 4 quilos de gordura por músculo? Somente com bioimpedância sabemos que está havendo resultados? Vamos lá, doutor Roberto. Vamos lá. Substituir... A gordura por músculo. É, a gente usa esse termo, mas que na verdade... Você diminui gordura e não perde o aumento do músculo. Tudo bem. Tudo bem. Isso é possível, sim. E a bioimpedância ou análise por antropometria é que analisa isso, se está dando certo ou não, pela análise da composição corporal. Não é só o ponteiro da balança que diz isso. Que diz isso. Precisa fazer a composição corporal. Só que, gente, para ganhar 4 quilos de músculo... É bastante coisa. É muito difícil. Né, Carolzinha? 4 quilos de músculo, mas até difícil até para homem. Para mulher, eu acho que tem que fazer muita atividade física e comer muito a quantidade exata. Exata de proteína, porque senão não constrói músculo. Aí tem que ter uma orientação bem especializada mesmo. A quantidade de proteína é fundamental para isso. Doutor Roberto, eu sou tão dedicada que eu consegui ganhar 400 gramas de músculo. Gente, 400, meio quilo? É bastante. Eu estou, assim, numa alegria que vocês não têm noção, porque é muito difícil, é muita disciplina. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Então, perder 4 quilos e manter o que você já tem de massa magra, já é um grande desafio. É, já é um grande desafio. Conta como é que você temperou o frango, que eu acho uma boa. Bom, começo o meu frango panela de pressão, dou uma dourada nos cubos, só com um pouquinho de azeite. E aí, eu não cozinho com óleo, né? Eu só cozinho com azeite em casa. E aí, eu dou uma dourada. Quando ele doura, aí eu coloco um pouco de cebola, coloco um pouco de alho, né? Se eu tiver tomate, eu coloco também, por isso que ele fica com uma corzinha mais... Rosinha, é. Exato. Aí, coloco água, panela de pressão, deixo cozinhar. Mais ou menos 20, 25 minutos, tá cozidinho. Aquela água, eu couro aquele caldo e eu faço o arroz, né? Ele vira um caldo de frango. Que delícia. Você dá para fazer até o arroz de couve-flor com ele. Super, super, super. A gente não cozinha com água, né, gente? A gente tem que cozinhar realmente com fundos, né? Fundos de legumes, fundos de carne. Você traz muito mais sabor, a comida fica mais gostosa. É isso mesmo. Queridos, eu pedi para vocês sentarem lá, então. Eu vou colocar mais perguntinhas do público, quem escreveu para a gente, na tela. Obrigada, Luana. Beijo para você. Quais alimentos, então, favorecem uma perda de gordura abdominal? Luana, doutor Roberto, conta, a gente te conta tudo. Gente, daqui a pouquinho nós vamos falar de combate de esgrima. Estou tão feliz de abrirmos espaço aí para uma atividade tão linda e que a gente sabe tão pouco, né? Com tantas informações maravilhosas e que tem um monte de benefícios para a saúde. Vocês não fazem ideia. Uma loucura. Gasto calórico enorme. Enorme, então. Aí, ó, um dos maiores, né? Explosão para, explosão para. Olha, só a roupa, né? Já é um evento. Já é um evento. Vamos responder a perguntinha. Ai, que delícia isso. Queria tanto. Vamos lá. Perguntinha, então, da Luana. Quais alimentos favorecem uma perda de gordura abdominal? Rapidinho, Carol. Para não ter pico de glicose e insulina no sangue, alimentos ricos em fibras. Então, muito legume e verdura, tá? Bastante fibra. Canela, gengibre, chá verde, termogênicos de um modo geral. E para não ganhar gordura na barriga, farinha branca, açúcar e gordura hidrogenada. Aí sim, esses têm que parar. Ele é demais, né, gente? Ele é demais. Claro que você fala, 30 segundos. Ele já tem ponto de corte em 30 segundos. Isso. Não é maravilhoso? Estou ficando esperto, Carol. Nós somos uma família. Vamos lá. E aí? O que é isso, Malu? Como é que estamos? O que é isso? Você vai guardar para eu levar para minha casa, né? Meu Deus. O que você achou, Aninha? Sensacional. Estou fofa. Né? Gente, comida, a gente dá sabor, né? Então, é isso. É rápido, é fácil. Fala a verdade. Você chega lá, coloca as coisas no forno, vai dar banho na criança, ou vai cuidar do cachorro, ou vai tomar o seu banho, sai. Quer dizer, bate o creme rapidinho, tá pronto. É muito fácil, muito rápido. Amiga, Malu, você é demais. Equilibrada, né? Amamos você. Então, aqui nós temos proteína, gordura. Tem tudo de bom aí. Carboidrato de boa qualidade, que é uma farinha de grão de bico. Exatamente. E pouquíssima, né? E duas colheres de sopa e meia. Gente, não te tira do low carb nem você comer a torta inteira. O escondido inteiro. Verdade. Comer bem, gente, de maneira saudável, é fácil. Olha, eu tenho que agradecer essa turma toda maravilhosa. Aninha, estou muito feliz, estou muito orgulhosa de você. E o pessoal de casa está junto contigo. Então, vão trocando figurinhas. Quem sabe um dia você não escolhe uma seguidora sua para estar aqui e contar também as mudanças dela. Que legal. Não é, diretora? Podemos pensar num dia como esse, né? Porque é isso que vale. A gente está aqui como um exemplo. Aninha está aqui como um exemplo para você de casa. Arroba doutor abreviado Roberto Navarro e arroba chefe Malu Lobo lá no Insta para seguir todas essas maravilhosas informações. Eu amo vocês, vocês sabem. A gente que agradece, Carola. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E parabéns, doutor Roberto, que fez aniversário no dia 12 de maio. Obrigado, Carol. Saúde, saúde, saúde. Sempre, graças a Deus. Você continue aí ajudando muita gente. Bom mês 15 minutos. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti